Olá, muito bom dia para você. Começa a partir de agora o 6 horas notícias comigo, Juliano Couto e Mariana Rocha. Muito bom dia para você. Muito bom dia, Juliano. Bom dia aos nossos telespectadores. Pessoal que acompanha a gente aí desde cedinho, desde as primeiras horas da manhã. Hoje tem muita informação, links ao vivo aí com a Meixa Piama, que já está na rua, averiguando aí o que está acontecendo na cidade desde as primeiras horas da manhã, né, Juliano? É verdade. Muita tragédia. A gente acompanha a situação dos presídios. Vamos trazer mais informações, inclusive a repercussão lá na Assembleia Legislativa do Estado. Bora para o destaque? Vamos sim. Olha só o que a gente vai ter no programa de hoje. Governo do Estado pede ao Ministério da Justiça prorrogação de apoio da Força Nacional no Amazonas por pelo menos um ano. Onda de violência na cidade assusta a população em vários bairros. No Jorge Teixeira, alguns moradores deixam as casas depois de três assassinatos na região. No interior, a falta de segurança também preocupa. Em Iranduba, Manacapuru e Parintins, o efetivo policial não tem sido suficiente para atender a população. Justiça do Amazonas condena a 18 anos de prisão um homem que estuprou as próprias filhas de 4 e 10 anos de idade. Uma delas contou para a avó materna sobre os abusos. Na Cidade Nova, a Zona Norte de Manaus, jovem de 16 anos é apreendido, suspeito de estuprar a sobrinha, uma criança de 7 anos de idade. E a gasolina pode ficar mais cara. A Petrobras anuncia novo reajuste que deve chegar aos consumidores nos próximos dias. É isso aí. Além dessas novidades, continua com a gente até as 7 horas, porque o 6 Horas Notícias está só começando. Olha, muito bom dia para você. A gente mostrou ontem no 6 Horas Notícias que a falta de segurança nos presídios do Amazonas repercutiu de forma negativa na imprensa internacional. Em Lisboa, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que as mortes nos presídios é, sim, resultado de um descontrole do próprio Estado. Moro declarou ainda que foi iniciativa do Ministério o envio da Força de Intervenção Penitenciária e não o pedido do governador do Amazonas, como nós dissemos ontem, como foi divulgado também aqui para a imprensa amazonense. Segundo especialistas, uma tragédia anunciada. Este juiz afirma que centenas de presos da facção Família do Norte estavam marcados para morrer. 255 internos foram isolados. Além disso, 62 detentos do PCC já estavam preparados para atacar membros do Comando Vermelho. Eles tiveram que ser transferidos às pressas para o presídio feminino de forma provisória. Um confronto entre as organizações criminosas denominadas PCC e Comando Vermelho. E foi encontrado o armamento com três armas e 152 projetos, né, em poder do PCC dentro do CDPM2. Mais de 100 mortes dentro do CDPM2. Mas graças a Deus a gente conseguiu evitar isso aí, né. Mas o que ninguém comenta é como todas essas armas, celulares e drogas entram nos presídios. A população carcerária no Amazonas cresceu quase 27% em cinco anos. Não há espaço nas cadeias para tantos presos e nem previsão para a construção de novos presídios. Em cinco anos, a empresa Humanizare, que administra as penitenciárias do Estado, gastou quase 900 milhões de reais, mas foi preciso dois massacres, o de janeiro de 2017 e o dessa semana, para, enfim, o governo anunciar a reincidência do contrato. A situação da falta de segurança nos presídios do Amazonas chamou a atenção da imprensa internacional. Para este analista político, a imagem do Estado fica comprometida com essa repercussão. Não é um acontecimento isolado. Já está se tornando a normalidade da situação carcerária amazonense. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se manifestou e culpou, em outras palavras, o governo do Estado. Ele disse que as mortes nos presídios do Amazonas são resultado de certo descontrole do poder estatal. A declaração do ministro Sérgio Moro acabou repercutindo aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os parlamentares da Casa Legislativa concordam que o governo do Estado poderia ter evitado a tragédia ocorrida nos presídios da capital. O deputado Wilker Barreto é contra a terceirização dos presídios. Ele fala que isso é de responsabilidade do Estado. O Amazonas tem dinheiro para ter uma política de Estado para os presídios, fazendo concurso público para a gente, tendo o efetivo da PM específico. E eu tenho certeza que com isso não se gasta 500 milhões de reais por ano. E o governo, mais uma vez, em contradições em suas colocações, agora desmitido pelo ministro de Estado. Sérgio Moro também desmentiu a declaração de que o governo do Estado teria pedido apoio ao governo federal. A assessoria do ministro afirma que a ajuda partiu do próprio ministério. A declaração causou revolta entre os parlamentares. Porque é grave que o ministro Moro escreveu um documento onde se tornou público dizendo que ele deu ajuda sem o pedido do governador. Alguém passou a informação errada para o governador e deve tomar providência. É uma pessoa que tem um status maior no Estado do Amazonas e que não pode passar por esse vexame. Ele deve chamar alguém à responsabilidade e exonerar essa pessoa do cargo. A declaração do governador de que não tem dinheiro para indenizar as famílias dos mortos também causou revolta na Assembleia Legislativa. Imagino o coração apertado dessas que têm seus filhos custodiados pelo Estado. O Estado precisa dar garantias, tomar medidas enérgicas para que não aconteça o que aconteceu hoje. A informação que eu tenho é que a inteligência, a Secretaria de Segurança Pública tinha informação da possibilidade de ocorrer o que ocorreu essa tragédia no Amazonas. Acredito que o vice-governador seria a pessoa ideal para vir ao público e falar, porque ele conhece, ele fez as ações no passado contra aquelas mortes que aconteceu em janeiro de 2017. Então, ele é a pessoa mais correta para poder dar um posicionamento sobre isso. No IML, as famílias continuam a angústia pela liberação dos corpos. Muitos reclamam da falta de assistência por parte do governo. Não falaram nada sobre suporte de funerals, assim, não vieram dar uma explicação para nós sobre isso, né? Aí tem familiares aqui que não tem condições, né? Mais de 24 horas aqui aguardando e ninguém vem falar nada aqui, né? Até agora não me falaram nada. Eu dormi aqui ontem, sozinho, eu. Sem estrutura e com uma grande quantidade de corpos no IML, foi preciso um caminhão frigorífico para dar apoio. Até a tarde desta quarta-feira, apenas 16 corpos dos 55 haviam sido liberados. Nove presos de alta periculosidade, apontados como líderes do massacre, já foram levados para presídios federais. 16 devem ser transferidos ainda esta semana. Ele tem que ser ou líder de organização criminosa, ou ter participado de motins, ou ter praticado diversos crimes com emprego de violência ou grave ameaça, como homicídios, latrocínios. Então, todos esses presos que foram transferidos, eles tinham esse perfil como determina a lei. Essa situação foi levantada ontem aqui, no 6 Horas Notícias. Nós recebemos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, doutor Marco Aurélio Schoi. Nós recebemos o cientista político, Elson Ribeiro, também. E a gente falava sobre esse anúncio do governador a respeito da indenização das famílias, né? O doutor Schoi explicava que, desde 2017, naquele primeiro massacre, ainda em 1º de janeiro, é que aquelas famílias ainda não foram indenizadas, né? E aí o governador vem e também fala, antes de ontem, que as famílias, que o governo não tem dinheiro para pagar essa indenização. Mas, por lei, essas famílias têm direitos, Juliana, porque os presos estão sobre custódia do Estado, né? Estão sobre tutela do Estado. Eles não podem sair de lá mortos. Eles têm que pagar pela pena, cumprir a pena, pelo crime que causaram, que cometeram. Mas eles não podem sair mortos. É verdade. E a questão toda, Mariana, é a nota que o governo federal acabou emitindo em primeira mão aqui para a TV em Tempo. Mas, antes de eu falar disso, a gente recebeu ontem aqui o juiz Glenn, que acabou falando com a gente com exclusividade também, mostrando que, em vez de 55 mortes, esse número poderia ter sido muito maior. Porque, olha a situação, já estava tendo uma articulação dentro dos demais presídios ali da penitenciária, da 174, para haver outras matanças. Seria PCC contra o Comando Vermelho. E aí o juiz acabou falando que foi encontrado um grande armamento pesado, com munições. Ou seja, o número de mortes poderia ser muito maior. E aí a FDN também acabaram sendo afetada, porque 255 presos internos acabaram sendo isolados antes desse massacre. Agora, imagina, a gente teve 55 mortes e 255 foram isolados. Ou seja, essa tragédia poderia ter sido muito maior. E aí a gente tem o anúncio do governador, que acabou anunciando através da imprensa local, passou isso para a imprensa local, de que estaria pedindo ajuda do governo federal. E aí a própria assessoria do ministro Sérgio Moro disse que não. É o Moro que está dando ajuda ao Amazonas. Mas aí como é que fica essa situação? Nas redes sociais a gente tem visto aí que já havia sido pedido a transferência desses presos, desses líderes de facções, agora diferente do que foi anunciado, que era uma briga entre uma única facção. E aí a gente já começa a ter a informação de que envolve várias facções criminosas. E outra, nas redes sociais já havia sido pedido, já tinham pedido a transferência desses presos, desses líderes de facções criminosas que comandam os presídios, comandam o tráfico, comandam a criminalidade de dentro dos presídios. O meu celular, quando eu vou fazer matéria, não pega nem próximo do presídio, mas o celular dos presos pegam lá dentro do presídio. Eles conseguem dar a ordem de dentro do presídio, eles conseguem comandar toda aí essa criminalidade que a gente vai ver aqui também hoje, que tem assustado moradores não só na capital, mas também no interior do estado. Então tem que ser tomada uma providência rigorosa para a gente melhorar aí essa situação do sistema carcerário no estado do Amazonas, Juliana. É bem delicado, Mariana. Olha só, com exclusividade, a gente mostrou ontem essa situação aqui no 6 Horas Notícias. Acabou que o governo do estado foi desmentido por duas vezes, tanto no número de presos que foram transferidos, quanto essa ajuda, que talvez não tenha sido pedida exclusivamente pelo governo do estado, mas uma ajuda que já veio do governo federal. E essa discussão acabou entrando em pauta também na Assembleia Legislativa do Estado. Inclusive, já tem aqui no ponto, inclusive, a discussão que aconteceu ontem lá na Assembleia. A gente vai já colocar aqui para você, porque os deputados acabaram ficando revoltados com essa situação. Porque o que ficou sendo divulgado através da imprensa é de que essa ajuda teria partido do governo do estado. Aí você imagina, a gente vive uma situação hoje, assim, muito preocupante na cidade de Manaus em relação ao tráfico de drogas. E aí sai da zona de conforto da cidade, você vai para a região metropolitana, para o interior, onde você acha que está mais tranquilo, mas aí não está. Porque a gente tem os piratas dos rios. Só para você ter uma ideia, Mariana, uma repórter nossa ontem, não vou divulgar o nome por questões de segurança, ela foi até uma comunidade aqui na área metropolitana da cidade e ninguém quis dar entrevista para ela com medo. Isso já aconteceu com todos nós, que vamos para as ruas, que conversamos com a população. As pessoas não falam, porque o tráfico domina. Então, assim, as pessoas são ameaçadas nesses bairros aí da periferia da cidade, onde se concentra aí a grande massa de traficantes de drogas, de bocas de fumo. As crianças são recrutadas desde cedo. Isso é um absurdo, né, Juliano? Cadê a segurança pública do nosso estado? E olha só a informação. Nesse município que a nossa equipe de reportagens teve, os moradores falaram o seguinte, que uma moradora que acabou dando entrevista para uma emissora de televisão, ela sumiu. E eles falaram, olha, a vizinha deu entrevista e no outro dia ela sumiu, ela nunca mais apareceu. Então, olha em que situação a gente vive hoje o estado do Amazonas, né? A gente já tem aqui um pouco da discussão. Os presos somos nós. Os presos somos nós. Nós que tivemos que se enclausurar, né? A gente viu aí as pessoas pedindo, ah, não venham para o Viver Melhor, não venham para Talbar, que é isso. A gente não tem, a gente tem uma liberdade, entre aspas, né? Não tem esse poder mais de ir e vir por conta dos bandidos, da ação dos bandidos. E você falou aí do Viver Melhor, bem pontuado por você, até porque os moradores de lá sempre ligam para cá para denunciar essa situação. Tanto que essa semana a gente teve um morto lá que foi pedir ajuda em uma das unidades habitacionais ali do Viver Melhor e acabou morto, né? Teve aí a vida ceifada. E olha só, a gente vai mostrar aqui um pouco do que foi a discussão ontem lá na Assembleia Legislativa, onde os deputados acabaram ficando revoltados com essa declaração aí do ministro Sérgio Moro, mostrando que partiu dele a iniciativa de trazer ajuda nacional aqui para o Amazonas. Vamos colocar um pouco aí. E eu estava dando uma entrevista agora há pouco, o deputado Ilk, e aí me perguntaram sobre as providências que foram tomadas, sobre as palavras do ministro Sérgio Moro, que vem em nota dizendo hoje que ele tomou providência sem mesmo o pedido do governador. Está em nota isso nos sites, na imprensa oficial, está lá o pedido, está lá o que o ministro Sérgio Moro está falando, que ele tomou providência sem mesmo o pedido do governador do Estado. E aí eu quero dizer para a vossa excelência, alguém tem que se responsabilizar por isso. O serviço de inteligência falhou, a segurança falhou. Alguém passou uma mensagem errada para o governador dizendo que estava tudo tranquilo. E ele lá em São Paulo verberou o que falaram para ele. A segurança precisa de muito mais investimento, precisa de mais estrutura, precisa de equipamentos, precisa de gente. E precisa ter o responsável por esses atos que aconteceram no presídio. Está aí imagens exclusivas lá da Assembleia Legislativa. E olha só, isso daí repercutiu o Brasil inteiro, Mariano. Eu estava lá, acompanhei essa discussão. Depois que o deputado Hermilson Chagas se pronunciou, acabou que outros deputados também se manifestaram. Foi uma discussão longa, muita gente tentando também mostrar a sua indignação. Outras pessoas no plenário também estavam acompanhando essa sessão lá na Assembleia Legislativa, onde muita gente ficou revoltada com essa situação. Por que não pedir ajuda mais cedo aqui para o estado do Amazonas? E outra, a gente está acabando aí com o contrato da Humanizare, que hoje administra as penitenciárias aqui de Manaus. Esse contrato, a gente já sabia que ia acabar. E é um contrato milionário, exatamente. Vai vencer agora no sábado, a gente mostrou isso aqui ontem, né? Vai vencer agora no sábado. E aí vão atrás agora de uma empresa terceirizada para tentar entrar no lugar da Humanizare. Não dava para fazer isso antes. A gente já sabia que esse contrato ia acabar. É uma situação que a gente fica perguntando por que deixamos chegar até aqui? Por que a gente está deixando o tráfico de drogas, as facções criminosas dominarem o nosso estado, né, Mariana? E tomara que o custo do preso seja reduzido, né, Juliano? Porque 4 mil reais um preso são 4 salários mínimos. Nenhum trabalhador ganha isso trabalhando o mês inteiro. A gente muda de assunto agora. Na verdade, a gente continua falando aí da penitenciária depois do massacre nos presídios aqui da capital e a chegada da ajuda do governo federal. O Amazonas pediu ao Ministério da Justiça a prorrogação de apoio da Força Nacional aqui no estado por pelo menos um ano. Com a atual crise no sistema prisional de Manaus, foi preciso buscar ajuda no governo federal. Sem agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária devem chegar ao Amazonas até o final desta semana. 83 deles já estão na capital. Desde o último massacre ocorrido no complexo penitenciário Anísio Jobim, 2017, a Força Nacional de Segurança Pública atua na parte externa dos presídios. A parte interna de segurança fica com o governo do estado. Porém, com as mais de 50 mortes ocorridas no último domingo e segunda-feira, agentes da Força Nacional também devem atuar dentro das unidades prisionais. Vai ser uma grande troca de experiências, uma grande parceria, uma troca de conhecimento e até capacitação. Então, eles vão trabalhar dentro da unidade prisional, eles têm um procedimento específico e nós iremos aprender juntos e melhorar ainda mais o nosso sistema. Durante coletiva, a imprensa, o secretário de administração penitenciária disse que o governo não reconhece as facções criminosas, apesar de já ter afirmado anteriormente que o massacre foi motivado por disputa dentro dos presídios. Nós somos responsáveis pelas vidas. Então, você tem metodologias, nós temos métodos que eu não posso divulgar por questão de segurança para selecioná-los de modo que eles não se matem lá dentro ou pelo menos não busquem isso. E as contradições continuam. Depois de dizer que os nove detentos transferidos na terça-feira para presídios federais seriam os líderes do massacre, ontem o secretário não confirmou que esses presos tinham relação com a chacina. Cada caso é um caso. Eu não posso generalizar, ok? Então, teria que ver casos específicos. Quando questionado sobre o relatório de inteligência, feito pela Secretaria de Segurança quatro dias antes do massacre, apontando indícios de possíveis mortes dentro das unidades prisionais, o secretário confirmou que já estavam monitorando os presos, mas alegou que não tinha como prever o momento dos ataques. Não tem como você identificar o momento ideal ou o momento exato em que qualquer evento vai acontecer. Por mais que você tenha dados de inteligência, dados de inteligência não é bola de cristal. Eu não consigo dizer com um dado de inteligência que uma bomba vai explodir na Torre Eiffel amanhã em 12 e 15 segundos. Não tem como. Então, por favor, nós temos que ser realistas. Nós tínhamos e monitorávamos, tanto que o nosso grupo de intervenção prisional estava no local. Olha, para tranquilizar as mães e os parentes aí das vítimas e até de quem continuou vivo, mas machucado, de alguma forma, o governo anunciou que os nove que foram transferidos para os presídios federais seriam os cabeças aí desse massacre. E aí a gente tem o próprio secretário desmentindo essa situação de que, na verdade, eles poderiam nem fazer parte dessas facções que estavam envolvidas nessa grande tragédia aqui no Amazonas. O governo não reconhece as facções criminosas, mas elas estão tomando conta da cidade de Manaus. A onda de violência aqui na capital está deixando a população assustada. Na comunidade João Paulo, no Jorge Teixeira, por exemplo, os moradores estão deixando as suas casas depois que três assassinatos aconteceram na região. Foram três homicídios em menos de cinco horas. As mortes aconteceram em bairros da zona leste de Manaus. A onda de violência assusta os moradores das comunidades. Muitos estão abandonando as casas. Está perigoso. De noite não dá para dormir? Não dá nada. Muito medo? Não é bastante. A senhora está indo embora justamente por causa disso? É. Uma das mortes aconteceu nesse trecho da comunidade João Paulo. Fica bem perto do bairro Jorge Teixeira, na zona leste. Um adolescente de 15 anos foi trazido ali de cima, puxado pelos criminosos e arrastado. Nessa parte aqui ele foi esfaqueado. Existe muita mancha de sangue pelo caminho. Lá na frente a gente vai mostrar para vocês um cenário de desolação. Aí à frente você está vendo a comunidade que está muito assustada. As pessoas, inclusive, evitam falar com a nossa equipe de reportagem porque o adolescente foi morto exatamente aqui, nessa ponte. No finalzinho, a gente observa muita maca de sangue. O menino foi degolado e morreu aqui mesmo. Os responsáveis pelas mortes desta quarta-feira ainda não foram presos. Desde o massacre que deixou 55 mortos nas cadeias do Amazonas, nove pessoas foram assassinadas em comunidades periféricas de Manaus. As mortes acontecem mesmo após a deflagração da Operação Fecha Quartel, quando mais de 600 policiais militares foram colocados nas ruas em ações de combate à criminalidade. Os homicídios possuem todos a mesma característica e podem estar relacionados à disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas. Segundo este especialista em segurança, este não é um problema novo. É uma situação real onde as facções estão dominando a cena do crime. Não tem como a gente ignorar essas questões. A guerra entre organizações criminosas injeta um clima de medo na população. Em várias comunidades, os moradores afirmam terem recebido o toque de recolher. Os bairros da Alvorada e da Compensa, na região oeste da cidade, são considerados áreas vermelhos. Nesses locais, a população vive receosa. A gente não pode ficar na parada de um ônibus com o celular na mão, que, de vez em quando, pinta um na moto e assalta a gente. Somente nos três primeiros meses deste ano foram registrados em Manaus 180 assassinatos, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A SSP insiste em afirmar que tem o controle da cidade e que tem conseguido reduzir os números de homicídios. Mas não é isso que a população vivencia no dia a dia. A criminalidade é o que está praticamente comandando hoje. Porque você não vê mais policial na rua. Você não vê, você não vê, o que você pode ver hoje? Os assaltos aumentando, as drogas, as pessoas assaltando, roubando na cara de pau, assaltando os coletivos, assaltando nas paradas. Falta mais do governo, porque ele prometeu segurança pública para a cidade. Bom, ele já está quase sete meses no poder e não fez quase nada. No bairro mesmo que eu moro, raro, é muito raro a gente ver uma viatura lá. Entendeu? A gente vai para as paradas de ônibus, tipo assim, olhando no relógio e torcendo que o ônibus venha logo, porque é assalto direto. Entendeu? A segurança está na mão do governo, do poder. Se ele não age lá, não consegue fazer essa segurança lá, não pode fazer aqui fora, né? O Amazonas é hoje uma das principais portas de entrada de cocaína do país. A droga é escoada por vias fluviais e tem origem em países como a Colômbia, o Peru e a Bolívia. É preciso repensar aí urgentemente um projeto em que a gente possa estabelecer uma ligação de controle das fronteiras e isso pode ser feito agora, estrategicamente, com o governo federal. Olha, a falta de segurança e a crise no sistema carcerário aqui de Manaus revelam os problemas antigos enfrentados pela população que vive nos municípios do interior do Amazonas. Viu, Juliano? É muito complicado em algumas cidades como Iranduba, Manacapuru, Parintis. O efetivo policial não tem sido suficiente para atender lá os moradores. É verdade, Mariana. E olha, a população nessas cidades também vive com medo. As facções criminosas e os piratas dos rios preocupam, inclusive, as autoridades locais. Gritos, choro, desespero e mortes são cenas que se tornaram comuns em Manaus. A falta de segurança e de policiamento não é só aqui na capital. No interior, onde o número de efetivo é bem menor, esses problemas são frequentes. E é por isso que alguma medida precisa ser tomada, até porque o perigo mora ao lado. Em Iranduba, o trabalhador vive com medo. A insegurança toma de conta da população. É preciso mais segurança, porque nós somos a mercê de bandidos, das bandidagens, né? Hoje em dia, os meninos estão sabendo disso, que a gente precisa se recorrer mais cedo. É muito difícil a gente pegar a corrida para a estrada, porque é perigoso. Já houve assassinatos nossos colegas, né? Então, a gente precisa mesmo estar atento a quem levar, porque a gente não sabe mais quem é quem. A delegada do município disse que o efetivo de policiais não é o suficiente para atender todos os moradores. Nem sempre a gente, na segurança pública, a gente é acostumado a não ter o ideal, mas trabalhar da melhor forma possível para suprir as condições que, dificilmente, em qualquer lugar do Brasil, eu acredito que tenha condições ideais, perfeitas. Em Manacapuru, são 215 policiais, e cada um deles é responsável por quase 500 moradores, um número preocupante. Os militares informaram que os equipamentos estão velhos e que as viaturas e até as motos foram recolhidas. Já em Parintins, o efetivo é de 212 policiais militares, 160 ficam na administração, e o restante estão ou fora de serviço ou designados para outras comunidades. A situação se torna pior quando descobrimos que quase 400 concursados aprovados ainda não foram integrados à corporação e estão à espera de uma resposta. Sabemos que a Polícia Militar necessita de um efetivo, que atualmente nós temos mil soldados para todo o Amazonas, e nós temos 400 pessoas que estão dispostas e prontas para serem chamadas. O que falta? É isso que a gente não sabe. Nós queremos uma resposta do governo e, principalmente, das autoridades competentes relacionadas à segurança pública. O presidente da Associação de Cabos e Soldados conta o perigo que os policiais do interior correm por trabalhar com o número mínimo de PMs e ainda com a estrutura comprometida. A nossa maior preocupação como associação é que esse policial também corre perigo de vida, porque nós sabemos que, infelizmente, o Amazonas virou rota do tráfico. Então, o policial militar hoje corre perigo de vida, principalmente no interior, onde nós sabemos que tem esses barrigas d'água, os piratas, que andam fortemente armados, e a proporcionalidade desses piratas é superior ao policiamento do interior. Então, precisamos que isso seja revisto e tenha uma medida drástica e urgente para que possamos ter um melhor policiamento. O secretário de Administração Penitenciária confirmou a superlotação nos presídios do interior, mas garantiu que, depois da chacina na capital, todas as unidades prisionais serão monitoradas. Nós estamos monitorando todo o sistema no Amazonas. Então, a gente, inclusive, a nossa inteligência tem feito um trabalho extraordinário, se antecipado bastante aos fatos, né? Tanto que, apesar das mortes que tiveram, um evento lamentável, de maneira inusitada durante a visita, com enforcamento, enfim, apesar do dado lamentável, nós conseguimos ainda salvar 225 pessoas. Agora, é esperar que o poder público possa devolver a segurança a todos os cidadãos novamente. Para você ver, até os municípios do interior do estado passando por essa mesma situação, na reportagem anterior do Alex Costa, inclusive, ele chegou a comentar com a gente, que as pessoas estavam ali naquelas comunidades, imagina, Mariana, se mudando das suas casas, saindo com sacolas na mão, com malas, deixando tudo que construíram a vida inteira, né? Exatamente, a sua casa, né? Seu quintal, suas plantações, porque tem área rural também, aqui próximo a Manaus, as pessoas deixando as suas casas por conta do tráfico de drogas. A gente pensa que é só na capital, aí você vai com a reportagem do Luiz Rodrigues, mostrando que no interior do estado, a situação também está do mesmo jeito. Que bem antigamente era pacato, né? O interior, todo mundo ia para o interior para viver bem, para descansar, longe da criminalidade, agora dominou. Esse monitoramento que o secretário de administração penitenciária fala, esse monitoramento é básico, tinha que ser feito sempre. Como é que entra celular dentro do presídio? Como é que entra droga, armas dentro do presídio? Não, agora você imagina, foi descoberto há pouco tempo, antes desse massacre que a gente teve aqui, que resultou na morte de 55 detentos, armamento pesado, fuzil, né? A gente tinha armamento pesado para matar aí 255 detentos da FDN, e também do Comando Vermelho. E como você bem pontuou, como que esse material entra dentro do presídio? É complicado. Olha, Juliano, o vice-presidente do Brasil, o general Hamilton Mourão, está aqui em Manaus para participar de eventos lá no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, e ele também discute com o governador Wilson Lima, temas como a BR 319, a Zona Franca de Manaus, e essa crise aí no sistema prisional do estado do Amazonas. O governo federal tem dado suporte aqui ao estado, né? Quanto à BR 319, o governador pediu ao vice-presidente que inclua a rodovia no plano regional de desenvolvimento da Amazônia, para que o trecho do meio, cerca de 400 quilômetros em média, entre Manaus e ali o Maitá, possa ser pavimentado, para que o Amazonas seja interligado ao restante do país. Os dois ainda discutiram a situação do projeto Amazônia Conectada, que pretende expandir a infraestrutura de comunicações e também contribuir para ações do governo federal no âmbito do programa nacional de banda larga aqui na região amazônica. O vice-presidente agradeceu aí essa receptividade, demonstrou comprometimento com as demandas aqui do estado do Amazonas, né? A gente torce aí para que essa visita realmente renda bons frutos aqui para o estado do Amazonas, esse apoio aí do governo federal que o Amazonas tanto precisa nesse momento de crise, né, Juliano? É isso mesmo, Mariana. Agora a gente vai mostrar um pouco da situação lá do IML, onde as famílias ainda aguardam essa situação da liberação dos corpos, ao vivo agora com o Mey Chapiama, que vai trazer as informações. Bom dia para você, Mey. Bom dia, Juliano, bom dia, Mariana, bom dia a todos que estão acompanhando o Seis Horas Notícias. Nós estamos aqui no Instituto Médico Legal na Zona Norte de Manaus para saber um pouco mais sobre essa liberação dos corpos, como é que está a atualização, né? Ao todo foram liberados 22 corpos até ontem, quarta-feira. À medida em que os peritos estão fazendo esses trabalhos aí de identificação, as famílias são informadas para virem até o Instituto Médico Legal para levarem, né, o seu ente querido para fazer o velório e o sepultamento. Os peritos estão trabalhando, continuam trabalhando 24 horas para terminar aí essas liberações desses detentos que foram assassinados dentro dos presídios. As famílias estão recebendo atendimento psicológicos e de assistentes sociais aqui do Instituto Médico Legal para conversar com eles, né, já que as famílias, muitas famílias aí ficaram de luto. Nós vamos continuar aqui no Instituto Médico Legal saber mais quantas liberações serão feitas ainda hoje e se vão terminar pela manhã, né, amanhã, na sexta-feira e todas as informações nós traremos a qualquer momento sobre essa atualização da liberação dos corpos dos detentos que foram assassinados dentro dos presídios aqui na capital. Juliano, eu volto com você. Muito obrigado, minha chapinha. Mas daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo com você. Essa é uma situação bem delicada também porque a gente acompanhou ontem durante a tarde. A gente passou, inclusive, lá, Mariana, vem pra cá comigo. Estava bem lotado ali o IML, sabe? Muitas famílias aguardando essa liberação. Apreensivas, né? Apreensivas. São seus parentes. Imagina, tem gente que está lá desde segunda-feira. Sim. Hoje é quinta. Desde domingo, né, Ju? Tem gente que estava lá desde domingo ontem. E olha, uma outra situação rapidamente, porque a gente já vai precisar passar o bloco, a gente tem que mostrar também uma situação dos peritos que denunciaram aqui aos 6 Horas Notícias que eles não têm condições hoje, não têm condições de fazer esse trabalho de liberação por conta e tem que fazer vários trabalhos de identificação dos corpos. Esse é o principal problema. Porque para fazer essa identificação, eles têm que ver tatuagens, manchas no corpo, sinal. E esse não é um trabalho científico. Essa não é a forma correta. Ou seja, o Instituto Médico Legal, os peritos, pedem ajuda e também do governo do Estado. Mas aí a gente precisa passar o bloco agora. É sim, 6 horas e 35 minutos. A gente volta já já, não sai daí. Não sai daí.